Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Eu vou dar a tela dele, eu vou dar a tela dele. Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Paga maquinhas. Bando verde. Bando verde ainda. Bando verde. ambassador, a ladeira. Morte, a ladeira. Liga. Não, tu ia virar. Easy, easy. Ah, agora o cara caiu, só sobe o Victor, uma K, um defuso e um sonho. E a C4, olha olha o tempo! Olha o tempo, olha a C4. Se o Victor não morrer, acabou. Silvito, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer Nem f*** Ah, nem f*** Nem f*** Nem f*** Creio nisso Ó, pb Boa, bloquei, 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 calma, calma, calma Peguei, peguei Peguei Tá cego, tá cego Peguei Mais um, mais um Vamos tentar ver, eu ainda não encontrei ele No mapa, mas nem importa, né Porque o David já levou dois jogadores Pega o terceiro, tá no bomb 4K, que bala do David Que isso, manito Que round sensacional 4K, ele ainda pode acreditar no Ace Mas o Riccioli também tem chance Meu amigo, Ace Impressionante Peguei, peguei Peguei Alp, liga Ficou cego aí, safado Mais um, liga Geladeira e azul Geladeira e azul Geladeira e azul Tem um no azul aqui Peguei azul Geladeira, geladeira Alp, liga É, tem uma garota que fazer isto Ui, sólida Dei Ganda um abraço Manda um abraço pra eles Os seus gordos Tá me do bem, tá me do bem Mano, como é que ele não morreu na minha facada? Tô miado, velho 10 life Baixa é meu Ninguém estourou, né? Eu fui sozinho Mas é... Eita Eu apertei, bloqueei Apertei o botão de local Olha lá, olha lá, Nicola Mano, o Felpera Nesse jogo aqui, ele tá tipo assim Banda que eu tô indo, velho Só banga Olha lá, olha lá, o Felpera aí do primeiro da frente de novo Olha lá, olha lá Toma do Felpera Isso que é entre Aí eu quis demais Nossa senhora, velho Nossa senhora, meu Deus do céu, ó Deixa eu ver se ele tá aqui no bolso Como é que vai ser esse áudio aqui, mano? Olha lá, ó, ó, ó Isso que eu falo pra vocês, ó Olha meu moleco ali, ó Tá o Code e o Taco só do strefinzinho, tá ligado? Olha como o Felpera vai chegar, mano Olha como o Felpera vai chegar, ó, ó, ó Dá licença Toma Toma do Fallen Olha lá, olha lá Olha o Felpera, olha o Felpera Olha o Felpera Toma Toma, mano Dá licença, mano Salve, galera Tô aqui rapidinho Só pra falar sobre o próximo campeonato da M Cup Games Um Camp 5x5 Pra você jogar com seu time E disputar até 400 reais Que será o prêmio do campeão Entre no Instagram deles Que está na descrição E vai escrever seu time A taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time Agora fique com o vídeo E tamo junto É foda, mano Ele deve ficar tomando Whey Ele acabou O Lin acabou o trem dele Ele vai lá Faz um shakezinho de Whey Mistura com banana Pega umas duas bananas Ele gosta de uma banana Né não, Lin? Pega uma banana Põe um Whey Mistura tudo De chupa Tá zoando Vamos aí, Lin Seu filho do rap Vamos logo 7x4 DJ Abrindo pra Liga TR Ah, round Ó, esse round da caos Ué Ah, Leaf Haha, Leaf N-A-Strafe Mano Ai, mano O cara joga Com o volante do Gran Turismo Tem hora, véi Ele já vazou? Já deu pista? Será que ele tem coragem? Ah, não Que que é isso? Não é possível Vou passar dele? Tomar no meu Vê? Vê Esse cara tá fácil, véi Completamente Ó, de onde foi? Vê aí, vê Pesquei ele Pesquei ele Ai Que sou esse? Ai, Bb escondida Tá bom, Bb1 Eu tô deixando de 50 E aí Não vou Quarta base Quarta base Sem dúvida E aí Deu os dois Pegando até quatro Tá meio, tá meio Viu? Tá meio Tá meio Viu? Tá meio 59 Ai, como é bom Searsson e vai e mantém. Searsson, o que? Promete? O que é o timing? Tizen, se tornou. Se tornou. Se tornou, Tizen. Aqui é o Shox. Povendo. Oi! Eu ouviu! Eu ouviu! Que está acontecendo? Vamos lá! Vamos lá. 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 Caiu. Cadê aí, ô Rodrigo? Mata! Ah, recuou. Boa, já colado do bomb, véi. Ah, vou ficar fazendo isso aqui, rapaziada. Pra matar os 35 aí, senão vai ser f***, véi. Boa! Mais um aqui. Ajuda aqui. No bomb. Eu vou defusar. Cadê a smoke? Não está aqui. Matei. Meu Deus! Joguei muito. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. A ideia era atropelar bem, né? Mas as molotovs deram uma segurada. E vamos ver se eles mudam de ideia. Vai ter batida aqui no lado do CT também. Segura o Element. Leva a 3. Que é isso, elemento! 4K no final. Estragando completamente os planos. Será que vem o Ace? Vão deixar pra ele ou não? 648 quer roubar o Ace. Quer roubar o frag. Vai de USP pra cima. Deixa pro Element. Ele merece. Ele merece. É o PRD. Toma na jaca! 5! Costa! 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 Laranja! Costa! Laranja! Dois costas! Era um só. É que ele tem duas pernas. Quase 10. Só um. Estão correndo pá. Estão correndo pá. Estão correndo pá. Tem pá? Tem. Ai, que pinadeira! Nossa! Deixa eu ir matar não, Rocha. 3, 2, 1. Morreu. Olha a tua banana final. Tem flash, Rocha. Molaram. Cuidado é picar mãe. Nada, nada. Flash é mais. Ah! Short, short. Matou, matou. Deve ter mais um. Deve ter mais um. Cuidado, os dois. Cuidado. 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 O que é isso? É a série. Sem chance. Stanislas salvou o dia. 16-14 para EG. E eles acabam. Eles arrumam um lugar no final. Sonho na lua cidade à noite. Cada luz acesa. Você vê a beleza. Também a frieza. Destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei. Talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo. Só não sei se sem ele eu vivo.